Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho 97, 98, 99 e 100, prontos ou não, aqui vou eu Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não Peguei, ganhei, onde é que eu tô? Peraí, o que que é isso? Tá cheio de pessoas aqui, será que? Caramba, eu tô no mundo multiplayer do Minecraft Pocket Edition Que legal! Galerinha, olha que legal! Agora eu vou poder jogar com vários amigos e se você gostou dessa ideia, deixe nos comentários e também deixe o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho Porque se você se inscrever no canal, você vai poder receber todos os vídeos novos e galera, se você gostou dessa ideia de eu jogar o Minecraft Pocket Edition ou multiplayer, deixe aí nos comentários também porque eu vou estar tendo vários vídeos aqui jogando online e eu tô pensando em chamar alguns amigos aqui pra jogar comigo e até os inscritos, então olha, deixe o seu like se você quer ver os inscritos jogando no Minecraft Edition. Minecraft Pocket Edition comigo, se você quiser jogar comigo e também você joga Minecraft Pocket Edition, você tem a chance de jogar comigo, então é só deixar o seu like e agora vamos lá, sem enrolação, pra primeira partida do minigame que eu mais gosto do Minecraft que é Sky Wars! Beleza galerinha, tá começando a partida aqui e falta 5, 4, 3, 2, 1 e começou! Então agora vamos jogar esse jogo que se chama Sky Wars e vamos abrir esse baú aqui pra ver o que item que vai mudar Tá, tá, eu não tenho esses itens, eu quero tudo, eu quero tudo menos aquele stick porque eu não preciso de madeira, eu preciso de baú e uma espada, eu preciso de uma espada, tem uma espada aqui? Nossa, não tem espada! Eu acho que eu vou ter que fazer uma espada, ai caramba! Nossa, eu vou ter que fazer uma espada, vou ter que... Ah não, pera, tem baú aqui, tem mais um baú aqui, ai! Ih, eu não consegui fazer um parkour! Ah, mas tudo bem, eu não preciso fazer um parkour, é só eu aqui! Ah, consegui! Ah, eu peguei uma espada aqui, vou pegar esse daqui, esse daqui, ah, o arco! Isso vai ser muito bom! Ai, caramba! Será que eu vou conseguir ganhar essa partida, galerinha? Deixa aí nos comentários se você acha que eu vou conseguir ganhar essa partida, tomara que sim, mas eu não sei, eu sou muito ruim no Skywars, mas eu não sei, no Pocket Edition eu nunca joguei direito, eu joguei poucas vezes, então vai que eu ganhe, né? Então, eita, tá sumindo o bloco, não bloco, fica aí, fica aí bloco, bloquinho, fica aí porque eu não quero que você suma... Ai, tem um cara aqui na frente, eu tenho que derrotar esse cara, então eu tenho que colocar madeira... Espera, ah, eu vou ser esperto, eu vou ser esperto, vou fazer mais madeira aqui, vai ficar com muita madeira... Ah, vou ficar usando essas madeiras assim, aê, beleza! Tamo quase chegando na ilha do cara, agora é só correr e vambora, vambora aqui... Ih, nossa, esse cara foi pra ilha do outro aqui do lado... Ah, eles vão brigar! Não, 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 vocês não vão brigar sem mim! Não, não, não! Ah, eu vou derrotar todo mundo! Derrotei um... Ih, vou derrotar o outro! Derrotei um outro! Caraca, foi dois! Nossa, isso foi muito bom! Caraca, eu tô me sentindo muito bom agora! Ai, que legal! Tô com 26 slashes, mas eu tenho que... Ai, comer! Eu tô com fome! Tô com muita fome, eu tenho que comer! Ai, eu comi! Agora é só pular aqui e vir aqui, vai cá! Ih, eu tô com fome de novo! Caramba! Eu vivo com fome nesse jogo! Ai, eu sou um gordo mesmo! Aqui, 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 aqui... Ai, vambora, vambora, vambora rapidão agora! Vamos correr, vamos correr nesse negócio! Porque eu tô com pressa, tô com pressa, tô com pressa, tô com pressa... Eita, que isso? Ai, caramba, vamos logo! Tem um cara aqui no meio, galera! Ele tá olhando pra mim! Ai, não! Ele tá tacando bolinha de neve! Não me acerta! Ai, cuidado, Pixel! Ai, cabeção! Ele vai te acertar! Ai, eu perco e fico bravo! Vem conseguir ficar aí de novo! Aqui, aqui, aqui... É só não deixar ele atirar em você! Ó, Pixel! Ó, isso! Atira nele! Atira nele! Atira nele! Isso, 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 isso! Agora é só eu vir pra cá e fazer isso! E agora é fazer aqui! Isso, isso, isso! Isso, isso! Ai, caramba, caramba! Pera, eu tenho que fazer... Ai, que errei! Errei, errei, errei! Ai, caramba, caramba! Sai, 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 cara! Você já era! Ai, você já era! Vem aqui! Vem aqui! Aparece aqui, então! Toma essa! E essa! Ih, consegui! Na flechada! Eu consegui derrotar ele na flechada, galera! Nossa, essa foi muito top! Essa jogada foi muito boa! Agora eu vou equipar aqui com os itens dele! Caramba, ele tinha muito item! Ai, eu não sei nem o que eu faço agora! Ai, eu vou deixar assim como que tá! Porque, senão eu vou ficar todo perdido! Ah, espera! Cadê o outro cara? Ih, já era! Tchau! Que? Como ele não caiu? Isso te chama hack! Tem alguém fazendo... E tem um cara aqui em cima! Eu matei um cara ali! E tem um cara aqui em cima! Caramba! Que cara chato! Ele subiu! Subiu em cima da... Ai, caramba! Ferrou! Ferrou, ferrou, ferrou! É bonito! Porque agora eu tenho que subir! Subir, 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 subir! Agora eu vim pra cá! 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 E vamos tentar derrotar esse cara que tá aqui em cima, né? Ai, caramba! Vamos ver! Cadê ele? Cadê ele, galerinha? Ele tava aqui em cima! Tem eu e mais... Ah, ele tá ali! Toma essa flechada! Toma essa flechada! Toma essa flechada! Ai, eu errei todas! Ai, acertei! Tchau! Ganhei! Ai, que legal! Eu ganhei! A minha primeira partida que eu joguei aqui, eu ganhei! Agora vamos lá pra nossa última e segunda partida, galerinha! Ai, que legal! Vai começar, galerinha! 3, 2, 1... E... Boa sorte, Pixel! Agora eu vou tentar jogar esse negócio! Vamos lá, vamos lá! Agora eu vou ganhar... Nossa, olha isso! Eu comecei com o negócio de ferro! Ai, que legal! Eu vou pegar esse machado... Porque nunca se sabe se... Ih, será que vai ter... Ai, não! Não! Será que não vai ter outro baú? Cadê o outro baú? Só tem um baú! Eu não acredito! Não acredito! Não acredito! Que só tem um baú nesse mapa! Ai, não! Isso vai ser difícil! Nossa! Tem que colocar isso aqui no primeiro! Aqui! Então, ó! Eu já vou correr pra cá! Porque se tem só um baú... Eu tenho que correr pra pegar os outros aqui da islinha do lado! Ai, caramba! Vamos correr nesse negócio, então! Vamos correr aqui e vamos... Ai, ai, ai! Sai, sai, sai! Deixa ele acertar! Isso! Tchau! Tchau, tchau! Não quero... Não quero... Aê! Matei um já! Já matei um! Comecei bem! Comecei bem! Fala aí, galera! Eu não comecei bem? Eu comecei bem, sim! Ai, agora vamos pegar essa madeira... E vamos fazer mais madeira aqui... Porque eu quero ir pra ilha de todo mundo agora! Então, vamos lá! Agora a gente vai conseguir! Tem seis pessoas ainda pra gente derrotar! Ou não, né? Porque você pode morrer de qualquer jeito! Precisa... Ai, ai, aqui, aqui, aqui... Vamos embora! Vamos embora nesse cara aqui, ó! Ele tá moscando e nem sabe que eu tô indo pra ilha dele! Olha, olha... Eita! Não! Ah, ele se jogou! Por quê? Ah, caramba! Galerinha! Ele se jogou! Ah, isso não vale! Porque agora eu não tenho ninguém pra derrotar! Será que... Será que ele é inscrito no canal? Nossa, ia ser muito legal se ele fosse inscrito! Mas eu acho que não! Ai, ai, tá acabando meus blocos! E aí, o cara acabou de cair na minha frente aqui! Só tem três pessoas! Caramba, tem poucas pessoas agora! Mas, ó... Vamos pegar esses blocos aqui... Aqui... Eita, caramba! Sumiu! Quase que eu morro aqui! Porque eu achei que não ia sumir! Nossa, que legal! Tem uns trilhos aqui! Mas, ó... Eu preciso... Eu preciso pegar... Pegar itens no baú aqui! Nossa, que legal! Agora eu tô com o fish! Eu tô com o fish, o baú do meio... Os melhores baús ficam no meio! E eu tô com todos aqui na minha frente! Eu vou pegar todos os itens aqui nesses baús! Vou pegar esse arco também! Ah, vou pegar tudo e depois eu vejo o que eu uso! Ó, tem uma espada agora pra gente conseguir derrotar nossos inimigos! Vamos pegar essas... Vamos equipar a roupa aqui, ó! Colocar isso aqui, isso daqui e isso daqui! Agora sim, a gente tá bem equipado e a gente vai conseguir ganhar esse negócio? Eu não sei! Vamos ver se a gente consegue! Deixa eu ver se já... Temos dois ferros! Isso significa que a gente pode fazer... Uma... Espada de ferro! Caraca, já era! Já era! Ai, sai, sai, sai! Caramba! Matei! Ah, você não é palio pra minha espada de ferro! Ah, ninguém é palio pra minha espada de ferro! Nossa, que legal! O cara nem teve chance, coitado! Ele foi tentar me derrotar, quase me matou! Mas eu, com uma espada de ferro, derrotei esse cara! Agora só falta um! Cadê esse cara? Xiii! Eita! Cadê o cara? Guerrinha, cadê o cara? Eu não sei, eu não sei! Cadê esse cara? Eu não acredito! Ele sumiu! Ah, não! Isso não é possível! Como alguém pode sumir, né? Aqui! Ele tá aqui! Ah, então vamos matar ele na flechada também! A gente consegue matar os caras na flechada nesse jogo! Ah, tá fugindo! Tá fugindo! Mas não é palio! Não é palio! Não é palio! Ninguém é palio pra mim, não! Ó! Vou pegar aqui, ó! Fazer isso daqui! E ninguém é palio! Ah, não! Ai! Meu Deus! Não joga flecha fora, Pixel! Cabeção! Ah, o cara aqui! Vou tentar derrotar ele na flechada! Agora aqui! E... Vai, flechada! Master Ultra Pixelão! Não! Flechada Master Pixel! Consegui! Acertei ele na flecha! Ha! Que legal! Tchau! 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 O que é isso?